Algumas novas informações foram reveladas aí sobre Elder Ring, tanto sobre algumas coisinhas pequenas sobre a história, tanto também como uma nova mecânica que vai vir pra dentro do jogo, algo semelhante que a gente tem no próprio Sekiro, pois é. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque as informações de Elder Ring não acabam, véi. Eu ainda tenho mais umas coisinhas que eu quero trazer pra vocês nos próximos vídeos aqui, porque é bom o Demar falar de Elder Ring. Então antes de começar o vídeo, não se esquece do seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 maravilhoso, né, estamos acabando aí já, então vai lá e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar falando aqui sobre a história do game, porque o Miyazaki revelou alguns detalhes meio pequenitos ali, né, alguns pequenos detalhes mesmo sobre a história, né, porque a história vocês já sabem, a história se passa numa ilha, né, que ela está desconectada do mundo real. E essa ilha, né, ela tipo vai pra um outro lugar, um lugar escondido que a própria árvore escondeu e lá vai se passar. Entretanto, essa ilha, ela se passa onde Marika pisou pela primeira vez nas terras intermédias, só que essa ilha, ela não é do passado, tá? Ela é como se fosse, tipo, o próprio Japão que ficou fechado enquanto os países se desenvolviam, por exemplo, algo do tipo assim, né? Então eu sinto que foi, tipo assim, ela foi isolada do mundo e ela continuou semelhante ao que ela era no passado, porque ela não se desenvolveu ao redor do mundo como a terra intermédia toda se desenvolveu, a árvore nasceu e tal. Não, essa ilha aqui, ela tem características da ilha de quando o mundo ali de Aldering, a ilha de Aldering, era antes da árvore nascer. Então a gente vai notar muito dessas características dentro do próprio jogo, tá? É como se fosse uma ilha parada no tempo, embora você não está literalmente voltando no tempo, ela só está parada no tempo. Então o que o Miyazaki falou, basicamente, é que essa ilha, ela tem muito de uma cultura, uma espécie de cultura de coisas antes da térvore. Tanto culturas quanto criaturas e inimigos. Então o que a gente vai ver aqui é quase como se fosse realmente uma experiência de voltar ao tempo, mas na verdade é só uma ilha que foi isolada ali por um tempo. É uma Austrália com, se você conhece os ornitorrincos da Austrália, né? Que ela foi dividida ali e os animais evoluíram diferente. É mais ou menos esse feeling aí, né? Comparando aí com o mundo real do que a gente tem na DLC de Aldering. Então isso vai acontecer bastante, então a gente vai ver muitas criaturas, bichos, talvez construções e culturas muito diferentes. Pelo fato de que é uma ilha que foi removida ali do mapa antes ali mesmo da térvore, ou logo após a térvore nascer, né? Então ela herdou todas as características, né? E ele fala um pouquinho sobre até aquela própria criatura, né? Que aqui eles chamam de uma parada meio diferente. Eles chamam tipo de leão dançante, né? Que é essa criatura aqui, aquele leão cheio de, tipo, braços, pernas ali por dentro. Ele é tipo um leão e você consegue ver que ele tem duas arcadas, né? Tem arcada de leão e tem uma arcada meio que humana por dentro. Ele é chamado de leão dançante porque parece muito, né? Aquelas criaturas dançantes que a gente tem. Eu cheguei a procurar imagens, eu não sei se eu vou achar pra colocar aqui, né? Que são aquelas criaturas que ficam as pessoas ali no Japão, acho que na China também acontece. Que elas ficam dentro ali, aquele bicho ficam dançando, né? E esse leão dançante, ele, por exemplo, como Miyazaki falou, ele é um exemplo disso, dessa cultura ali de antes da Tervor. Então, aquele bicho, ele existe antes da Tervor. Então, né? O que ele é, o porquê que ele tá assim, talvez é uma característica antes de vir a árvore aí, antes da árvore aparecer, né? O porquê que ele é assim é algo mais antigo ainda do que a gente imagina dessa criatura. O que é curioso da gente notar e observar aí, tá? Em relação ainda à história, o Miyazaki comentou um pouquinho sobre aquelas duas árvores que a gente tem na arte. Que elas se entrelaçam, né? Uma na outra. Elas têm um significado meio que até oculto, a gente poderia dizer, né? Que ele fala que na arte, né? Nessa arte conceitual lançada, a gente tem uma árvore dourada, né? Que é tipo, ela fica escorrendo algo dourado ali, né? E ela se ergue pela parte de trás, esquerda. E ela é conhecida também, né? Essa outra árvore que está junto com a árvore da sombra. Já que essa DLC não se passa nessa terra, essa árvore da sombra é como se fosse parte de uma sombra da Earth Tree. E lendo aqui, ele fala isso pra mim, é como se a gente tivesse uma Earth Tree que se desenvolveu a parte meio nessas ilhas da sombra. Por isso que a gente tem esse maranhado, tá? Isso aqui, é claro, é uma especulação minha, mas pode ser, né? E ele fala ainda que ainda há algo mais escondido no título do jogo, né? Em relação a essa sombra da Térvore, tá? E ele vai ver se a galera vai ver aí, a galera vai sentir isso na jogabilidade quando o jogo lançar, né? Quando a DLC lançar. Então, a sombra da Earth Tree, né? A sombra da Térvore ainda tem algo escondido. E eu fiquei pensando realmente se esse algo escondido pode ser isso, né? Essa própria segunda árvore que a gente vem emaranhando aí nas fotos, né? Na primeira arte que foi lançada da DLC, pode de fato aí simplesmente ser uma representação ou uma árvore que meio que cresceu à parte, né? Nessa sombra e talvez ela esteja tentando predar a própria árvore, a própria Térvore. Talvez a gente tenha algo bem ali focado nesse sentido. O que será interessante a gente notar aí na história do game. Então, né? Aqui nesta ilha a gente não só vai ver ali como Marika pisou ali a primeira vez. E nessa ilha o porquê que ela se tornou deusa. Porque foi nesta ilha das sombras que ele falou que ela se tornou uma deusa. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. O porquê que Mika ela foi pra lá. O porquê que as pessoas seguiram Mika ela até lá. Mas também a DLC vai ser interessante pra gente entender a cultura do mundo antes, né? Da Térvore existir, né? A gente tem um pouquinho sobre os dragões que são seres que vieram ali primeiro. Mas ainda, assim, não dá pra saber 100% de certeza se vieram 100% antes da Térvore, né? Há especulações que eles existiam muito antes, mas eles podem ter surgido mais depois um pouco, né? Do início da Térvore. Então, assim, é algo que eu acredito que venha antes dos dragões. Que era antes mesmo da Térvore aparecer neste local. E talvez a gente vai entender um pouquinho do porquê que a Terras Intermédias veio ali. A Térvore veio pra esse local. O que esse local tem de diferente? O que esse local tem de especial? E a gente vai ver muita explicação, né? Eu espero ver, ali deste mundo antes de tudo acontecer, né? A gente vai conseguir entender algumas criaturas mais primordiais. Isso é muito interessante, cara. Isso me deixou bem animado de entender a lore mais ainda da DLC. E por último, vamos falar da nova mecânica que vai ser adicionada aí na DLC, né? Que foi explicitamente falado pelo Miyazaki. Que é algo meio curioso, assim, né? Não sabe 100% como isso vai funcionar. Mas a gente tem uma noção disso porque isso já rolou no Sekiro, tá? O Miyazaki falou que existe um elemento de aumento de nível exclusivo da DLC. Que vai ser adicionado nessa DLC, é claro. Ele falou que isso aqui seria meio que algo semelhante ao poder ofensivo que a gente tem no Sekiro. O poder ofensivo é um aspecto que a gente pode, tipo, evoluir, né? Em paralelo às habilidades que a gente tem no Sekiro. Ele aumenta o dano de vitalidade, dando na postura, por exemplo. Literalmente, o poder de ataque, o poder ofensivo aumenta o seu ataque no Sekiro. Só que no Elder Ring é meio estranho ver isso. Porque o nosso poder de ataque, ele é aumentado tanto com o upgrade de armas quanto com o upgrade de atributes. Algo que a gente não tem bem no Sekiro, isso aí, né? E, entretanto, é algo que a gente vai ter em paralelo ao princípio. Então, ele falou que isso vai ser algo, né? Que só vai ser eficaz no campo da DLC. Então, deve ser alguma mecânica explicada pela história que só vai funcionar nesta Ilha das Sombras. Por algum motivo da lore, a gente deve ter uma explicação. Então, esse poder de ataque, você não vai aumentar. Sei lá, se você for lá na DLC aumentar o seu poder de ataque. Isso não vai afetar os chefes do mundo do jogo padrão, né? Apenas da DLC. E, claro, que eu acredito que isso vai ser explicado na lore. E, isso daqui, você consegue ter mais liberdade ainda, que ele fala. Porque ele fala que você pode deixar o jogo mais fácil, fazendo o upgrade dessa forma. E você pode ainda se desafiar, experimentar mais desafios. Deixando ali, isso aqui mais, assim... Você não upando, né? Você tem a opção de você não upar esse poder de ofensivo aí. Então, você pode escolher meio que, ah, eu vou deixar o jogo mais fácil ou o jogo mais difícil sem upar. E, ele vai dar mais essa opção, que é tipo assim, ah... Aqui tá muito difícil, eu vou procurar mais formas de upar e pegar o meu poder ofensivo aqui. Eu acredito que isso aqui foi uma ferramenta, talvez... Pra você ainda conseguir ter uma experiência, talvez, semelhante na DLC, independente do level. Né? Porque você pode, talvez, chegar na DLC muito forte e ela ficaria muito fácil. E você pode chegar na DLC muito fraco e, talvez, ela ficaria muito difícil. E eu acredito que esse poder ofensivo, ele seja uma forma de equilibrar isso. Né? Um upgrade específico da DLC. E se você upar, você vai ficar no nível dela. Eu acredito que mesmo upando vai ser difícil. Né? Mas você ainda tem a opção de não upar e deixar mais difícil ainda aquele negócio. O próprio Miyazaki falou que a DLC é pra jogadores que mais estão ali na metade do jogo. Né? Então, eu acredito que você chegou em Ladell. Ou você já foi meio que até, talvez, Faram Azula ali. Você esteja no nível pra começar a DLC. Né? Mas... Eu acredito que esse poder ofensivo, essa nova mecânica de poder ofensivo. Ela vai ser algo mais pra equilibrar ali. E ainda, né? Aumentar mais o desafio e um pouquinho mais a complexidade ali do jogo. Eu tô curioso pra ver como essa mecânica vai funcionar sinceramente, né? E, não sei o que, a gente pega isso aí de bosses e tal. Então, provavelmente, isso aqui, talvez, a gente consiga explorando dungeons. Derrotando bosses de dungeons, enfim. Né? Vai ter a forma ali. Né? Então, você tem o poder ofensivo, que é a nova mecânica que tá vindo aí pra dentro do Elder Ring. Muito curioso de se ver, né, meus amigos? E é isso. E aí? O que vocês estão achando dessa mecânica? Estão animados pra DLC? Deixem aqui nos comentários pra eu saber. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo, até a próxima. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri